Olha só pessoal, que oportunidade de ouro, estou aqui no Moda 100 Santa Cruz, no setor amarelo, trazendo a oportunidade de vocês ganharem dinheiro, se liga aí FJ pessoal, Frontine Jeans, calças aqui pessoal, no atacado, 38 reais, olha só o telefone aqui ó 81 Pernambuco, 9 na frente, 82 29 66 55, olha só que lindo aqui, está vendo essas calças que maravilha, um show de bola aqui Ô meu pai, essa calça, a numeração dela vai até quanto? 36 a 46 36 ou 46, esse shortinho aí pai, diga aí o valor dele Varejo 20 e atacado 28 Pessoal, varejo 20, não, 38 no varejo Short 30 Atacado 28, ah entendi, troquei os valores Pessoal, 28 aqui no atacado, shortinho, uma maravilha A numeração dele pai, vai até quanto esse short? 36 a 46 36 ao 46, show Opa, essa calça, essa calça, ela é com jeans, ela é com lycra Ou só de 100% jeans? Pronto, show de bola Olha só pessoal, que bonito aqui ó Muito legal mesmo, né meu senhor? Que excelente, que show de bola O shortinho aqui diferenciado de tudo, como vocês estão observando Olha só que legal Muito legal mesmo, tá vendo que lindo? Lindo demais aqui Olha só, tem essas com bolsa aqui do lado que vocês vêm? Sim Ô pai, como é o nome dessa calça que o pessoal fala? Que tem um bolso? Claro pai Jogue Jogue, isso, isso Eu tenho que decorar, mas toda vez eu esqueço Pessoal, lembrando, temos uma quantidade enorme aqui Estão só esperando você ligar pra gente Pra gente fazer acontecer nos quatro cantos do meu Brasil Então não perde tempo não A partir de quantas peças? Que demanda pra entrega, pra excursão e transportadora? A partir de 10 peças 10 peças já estão enviando? Pronto, excelente Pessoal, um vídeo rápido, curto, mais direto Só pra registrar o fornecedor E ver se ficar bem à vontade aí Quando precisar da calça ou do short É Frantini Fratermini Traduzir de novo Fratermini Jeans, pronto, show de bola Como eu sempre falo pai Eu só conheço de xerém pra trás Passou disso, eu tô pedindo Pessoal, olha só aqui Pessoal, vocês da internet desse meu Brasil xerém É um prato típico feito de milho aqui no Nordeste É o nosso caviar Não acredito, estão ligando pra mim aqui Eu vou recusar a ligação Pessoal, olha só aqui 81 Pernambuco, 9 na frente 82, 29, 66, 55 Moda Santa Cruz, pessoal No setor amarelo, rua aí O box aqui é o 56 Então aproveita a oportunidade e compra com a gente Vou mostrar a minha cara pra vocês Lembrando, pessoal Ao comprar, eu pedi distribuir através desse canal Pra gente dar o canal Leve esse link pra quem tá começando Montar sua loja, ganhar seu dinheiro Ajudar sua comunidade e ligar pra gente novamente Como eu sempre falo, a gente tá no Dubai das confecções Quer ganhar dinheiro? Você liga da gente que vai se dar bem, tá bom? Então tá aqui, show de bola